O Nível de Coordenação é zero, hein, amor? Oi! Oi. Oi, sou Lauren. É um prazer. Pessoal, esta é Sophie Williams, é intercambista do Reino Unido. Aquela garota que estava com você é muito linda. Oi. É difícil saber como ser livre de verdade. Não parece tão jovem quanto é. Um dia será livre. Inspirador, encantador e devastador. Uma das histórias familiares mais marcantes da atualidade. Não quero viver uma vida que não possa fazer escolhas. Se isso é mesmo uma coisa boa. Um filme que vai te impressionar do começo ao fim. Talvez os limites existam por uma boa razão. O filme que vai te cativar. Por que você fez isso? Relaxe os ombros e inspire pelo nariz. E expire. Paixão inocente. Paixão inocente.